Bem, meu povo, agora sim, hein? Deixa eu ver a reportagem desse caso terrível aí do carro que acabou invadindo essa açaiteria. Sacode do TN, deixa eu ver. A imagem é impressionante. O veículo desce o morro em alta velocidade e bate em cheio na casa e em um comércio. O barulho foi tão grande que os moradores ficaram assustados. O caso aconteceu em Vila Graúna, em Cariacica. Eu escutei um barulho muito forte. Eu estava falando com minha irmã no celular no momento. Aí eu olhei da minha varanda e quando eu fui ver o carro já estava atravessado. De acordo com os moradores, o carro sofreu uma pane elétrica e a motorista não conseguiu controlar o automóvel. Como vocês podem ver, o carro ficou praticamente todo destruído. O adolescente e a criança estavam sem cinto de segurança no banco de trás. Já o motorista e o passageiro estavam usando o cinto e também se machucaram. Os quatro precisaram de atendimento médico e foram encaminhados ao pronto atendimento de autolagem. Essas imagens mostram os segundos depois do acidente. O desespero, a preocupação para tirar as vítimas do carro. A minha reação foi só abrir a porta dos carros para ver quem tinha dentro. De duas crianças saíram, graças a Deus, muito bem. Mas os dois idosos ficam ali ainda. O impacto foi muito forte, ficou com surpresa ali. 40 minutos depois, o SAMU chegou no local e fez o atendimento das vítimas. Tânia está preocupada e com medo. A estrutura da casa pode ter ficado comprometida com o impacto da batida. Foi um susto muito grande, porque tremeu, abalou a estrutura do prédio todinho. Bicho, que loucura, hein? Veja aí as imagens de vídeo monitoramento que mostram essa treta, essa confusão ali em Cariacica. Bicho, a pessoa perdeu ali o controle do carro por conta dessa pane elétrica e acabou ali causando essa batida terrível. Que loucura, né? A gente espera que o pessoal lá esteja bem, né? Que a casa possa ser recuperada aí de alguma forma e que a pessoa do carro ali também se recupere o quanto antes. É que você imagina o susto para todo mundo, que foi uma correria louca diante dessa imagem aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.